Não, 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 não. É só mais uma, é só mais uma, a gente aqui só quer beber a Provo Oral. Provo Oral, a cerveja que se deseja. E pronto, como havíamos prometido, a nossa convidada de hoje é a Paula Rego. Nós estamos aqui na Casa das Histórias. Paula Rego bebe chá. Vamos, chá de menta. Costuma beber muito chá, Paula Rego? Constantemente. A toda hora, bebe um litro de chá? Talvez. É muito british. Talvez, mas não é chá. Chá, chá. É chá de limão, chá de várias coisas. Eu sei que isso é um hábito muito inglês, Paula Ré. Sim, mas é chá mesmo, sério, é que é inglês. Com leite. Com leite. Pois. O chá preto com leite é muito bom. Sim. Paula, mas não é a Paula que prepara o seu próprio chá. Então quem é? Não sei. É a cafeteira. Não é muito acostumada a... Isso é um costume muito britânico. Que coisas é que importou do Reino Unido? Bem, saiu daqui com quantos anos de Portugal para viver lá? 16. 16 anos. É mais inglesa neste momento do que portuguesa? Não, não sou mais inglesa do que portuguesa, são as duas coisas. Aliás, eu sou mais londrina do que inglesa, é diferente, não é? Não sei, nunca vivi lá. Claro, o que é que tem os londrinos diferente do resto dos ingleses? São mais urbanos, é isso? Mais completas, é. Gosta mais daquele... Os londrinos são multirraciais e têm uma maneira de vida muito desengraçada. Eu gosto muito, sinto-me muito em casa, é onde eu vivo, é a minha casa, é lá. Você costuma ir de autocarro para o seu ateliê? Tudo e depois. Ainda o faz, agora, atualmente? Sim, faço. No 806, não é? Ah, por acaso havia um ouvinte que perguntava qual é que era o autocarro que apanhava em hoje. 86. 86. E não se metem consigo? Metem-me comigo. Há pessoas que falam comigo, sim. E bem, eu gosto de falar com as pessoas no autocarro. Às vezes falo com as pessoas no autocarro. Gostam. E gosta de ir a observar a paisagem quando vai no autocarro ou aproveita para... Não, não há paisagem nenhuma no autocarro, há só casas e pessoas já andam na rua. Só casas, aproveitam para descansar, não é? E lojas e coisas assim, não é? Porque aquilo é a cidade. Ah, Paula, e o que é que há em Londres que goste mais? Coisas que normalmente frequenta, que frequenta habitualmente. Tipo, tem alguns vícios quase a este nível em Londres? Lojas. Lojas de roupas, de fatos. Lojas grandes, como é que se diz? É, lojas grandes mesmo? Armazéns. Armazéns. Selfridges. E muita coisa. E vai lá comprar roupa? Ah, pois. Pois vou. Londres é maravilhoso para fazer compras. É bom, é. Os mercados de rua, as lojas vintage, as armazéns. Também gosto de ir aos saltos, Paula. Não, detesto. Não, aí já não vai. Muita confusão. Nunca compro nada nos saltos. Não? Não. Não, não. Não gosto nada. Não tem paciência para andar lá a remexer nas torres. Não gosto nada daquilo. E depois é tudo muito barato, não gosto. Não gosto de cantar. Eu também gostava de um dia poder dizer isso. Um dia, pode ser. Um dia. Olha, desculpe lá, mas isto é demasiado barato para mim. Isto é muito barato. Não, não. Já agora, Paula, à medida que o seu trabalho foi sendo reconhecido, o que é que mudou em si? Para além de ter se tornado uma pessoa famosa, não é? O que é que sentiu que mudou na sua vida? Se calhar, precisamente, o poder de dizer uma coisa dessas. Tipo, não gosto de coisas baratas. Olha, poder pagar as contas e não ter que esconder as contas quando chegam debaixo das outras. Poder pagar as coisas é um grande alívio, não é? E o que é que perguntou? Era isso. Sim, o que é que sentiu? Por exemplo, quando se tornou famosa, eu acho que mesmo famosa, só o facto de andar de autocarro prova que se calhar isso não lhe fez... Mas eu não sou famosa, eu quero dizer, eu trabalho, trabalho, como muitos pintores de Inglaterra trabalham, não é nada de especial. Aliás, trabalha, tem quase um horário, entra às nove e meia da manhã. Sim, entra às dez horas, eu começo a trabalhar às dez horas, mas eu ultimamente não tenho andado muito bem e tenho começado às onze. Acha que uma pintora não pode trabalhar só por inspiração, tem que ser disciplinada? Ah, pois está claro, então. Se não, passava assim às vezes a mão. Os pianistas perdem a mão, os pintores também. Costuma treinar muito? Pratica, desenha muito para aperfeiçoar? Não, isso não é para isso não. Desenho muito porque gosto de desenhar e há coisas que é preciso desenhar muito, não é? Claro. Mas é preciso trabalhar sempre porque senão não pode ser, não é? Eu sei que tenho uma modelo que é sempre a mesma, que é... A Lila. A Lila. A Lila. A Lila, a Lila. Donde é que ela apareceu, a Lila? A Lila, a Lila é de visão. A Lila foi lá para a minha casa para tratar do meu marido. O meu marido era paralítico, estava numa cadeira de rodas, tinha esclerose múltipla e a Lila ajudava as enfermeiras da National Health que iam lá e estava sempre lá ajudá-lo. E quando ele pintava, ele ainda pintava até ao fim na cama e ela segurava as telas e misturava-lhe as cores e ajudava-o a pintar. E foi assim que começou e depois já foi há muitos anos, não é? E depois ficou, ele morreu e ela foi tirar um curso de enfermagem e depois... Mas depois continua a trabalhar comigo aos fins de semana e um dia por semana. E agora vai deixar e vai trabalhar comigo todo o tempo, espero. Ela é mesmo como se vê nos seus quadros, é assim uma mulher com aquela figura assim... Toda a gente na Terra diz que ela tem as pernas fortes, não sei o quê, de futebolista. Mas ela não tem, eu acho muito elegante isso, não é? Mas ela assume personagens que a Paula lhe pede? Sim. Portanto, ela tem uma veia artística. Ah, isso absolutamente. E também faz bonecos, ela faz bonecos. Então, e foi um talento que ela só descobriu com a Paula? Foi a Paula que percebeu que ela tinha esse talento? Sim, não sei se é talento, é fazer, não é? Mas aquilo foi basicamente, ela acaba por ser o seu modelo porque estava ali, de certa forma, a ajudar o seu marido. Se calhar nunca lhe passou pela cabeça que podia ser um bom modelo para as suas obras. Ela já fazia o meu modelo nessa altura mesmo, quando tomava conta dele, às vezes ia pousar para mim, pois logo ao princípio. Já aconteceu? Se quiser também posso pousar para si. Quem? Eu também posso pousar para si, se quiser. Posso. Mas tem que ir a Londres. Vou, vou. Seria uma honra para mim, não me custa nada. Não perdi a oportunidade. E eu e ele, no quadro da palavra. Faça ideia. Tem que estar muitas horas parado, sabe? Ah, é? A pensar na morte da bezerra. Quantas horas... Espera aí, estou aqui a ver se aceita ou não. Quantas horas eu gostaria assim em média parado? Uma hora e meia. E depois um descanso. Pode-se levantar e tomar um chá ou um café ou uma coisa. E depois outra vez, durante nove horas, dez horas. Ah, e ele não era disciplinado para isso? Pois não, dez horas. Já estou a destruir os teus sonhos. Nossa, que... Não, 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 não. Vocês falam muito... Nada. Então ela está ali e não pode dizer uma única palavra? Não, ela ouve música. Pois, a Paula ainda agora dizia, não era, que teve um modelo que quis ouvir Moby Dick gravar. That's right, that's right. Que também não há de ser fácil. O livro do Moby Dick. E eu também estava a ver se eu ouvia, mas não consegui. Por que não? Tirar a concentração, não é? Não percebe nada. Deus vai livre. A Paula gosta de ouvir música. Gosto. Mas não sabe tocar nenhum instrumento. Não, nunca assistiu jeito nenhum para isso. Aliás, Paula, vamos cá ver. Para além de ser artista que nós sabemos e ter esse talento imensurável que tem, sabe fazer outra coisa? Por exemplo, sabe cozinhar? Sabia. Quando os meus filhos eram pequenos e eu fazia a comida toda em casa, não é? Mas agora não faço. Nunca mais cozinhei. Não costuma fazer aquele... Não costuma reunir a família para pagar-nos almoço? Sim, tenho. Aos domingos. Aos domingos? Agora já passou para chá, porque dá menos trabalho. E às vezes para almoço, depois no Natal e essas coisas todas. Mas amando fazer, não tenho paciência para cozinhar. Perdi o gosto de cozinhar. Porquê? Porque dá-me trabalho. Sim. É uma coisa também às vezes de mulher. Quando tu vês obrigada a fazer uma tarefa de mulher, não, de toda a gente. Depois também te cansas de ter que fazer, não é? É possível. Pensar o que é que eu vou cozinhar e o que é que... Pois é. E agora tenho que ir comprar... Empadão, empadão outra vez. Empadão, que é muito prático, não é? Dez minutinhos e está feito, não é? Sabia fazer bem em empadão? Sabia. Eu cozinhava bem. Lulas. 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 Era o seu prato, sua especialidade? De resistência. Era o prato de resistência. Era as lulas. E o shepherd's pie, que é empadão. Já percebemos, também fomos fazer o nosso trabalho de casa, não é? Que tem uma família toda ela, de alguma forma, ligada às artes, não é? Sim, sim. Como é que é essas reuniões de família? Falam muito sobre arte? Discutem arte? Não. Estão com cidades. Falam sobre outras coisas? Fazem questão de falar sobre outra coisa qualquer? Sim. Do que calha, não sei. Sim, não falamos. Não fazem questão que a conversa seja muito virada para as artes? Às vezes o meu genro tem coisas... Mas não é muitas vezes, não. Já agora... Trabalho. Eles estão ligados a que horas? Ao cinema, não é? O meu filho faz filmes. O meu genro é um escultor bastante conhecido, Ron Mewick. A minha filha do meio é atriz, que é a pior coisa que se pode ser. Porque por causa do trabalho é raro, não é? Difícil arranjar trabalho, pois. E as minhas netas vão para o mesmo. Vão para o mesmo também. Então, a mais velha agora está a tirar um curso de teatro, de fazer cenários e essa coisa toda. E a outra também. Vai tudo para aí fora. E a avó não diz nada? Não tenta inverter o processo? Não. Não. Então, agora acabou de dizer que a atriz é a pior coisa que podia acontecer. Revê-se na alguma delas. Acha que alguma delas é assim muito parecida consigo? Não. Eu acho que não é. Mas não acha que se calhar as influenciou na sua maneira de ser, nas suas obras, a seguir também elas próprias essa carreira? Não sei. Eu contava-lhe histórias, mas não tinha nada a ver com pinturas e tudo mais. Não. Acho que não. Ah, Paula, não acha que assumidamente no domínio artístico todas as pessoas andam sempre à procura de contar uma história? Não é um pouco isso? Ou isto será uma visão muito... Eu acho que, bom, eu acho que, por exemplo, um pintor que é abstrato, se calhar também tenta, mas é de outra maneira mais oblíquo, mais diferente, não é uma história assim. Andam à procura de uma história, mas não. Os antigos, sim, eram tudo histórias da Bíblia e tudo mais. Mas os seus quadros, muitos deles contam histórias? Quem? Os seus quadros, muitos deles, as suas obras, muitas delas contam... As minhas? Sim. As minhas é tudo histórias. Ah, isso é. Aliás, nós estamos aqui precisamente na casa das histórias, não é? Pois, por isso é que eu chamo. Porque as histórias são muito importantes, então as histórias portuguesas antigas, as nossas histórias tradicionais, são extraordinárias na violência, na brutalidade, e são as mais violentas e brutas de todas que eu li, porque eu estudei, estudei, como é que se diz, não é folclore, é histórias tradicionais... Ah, sim. Cancionário popular é isso? É. Italianas de várias nacionalidades, no British Library, em Londres, a Gulbenkian me financiou para fazer isso, e vi que as nossas histórias são diferentes, são diferentes, são violentas e muito, muito brutas, é extraordinário, não é? Porquê que será isso? Isso já tem a ver com a nossa história, não é? É, porque os portugueses são muito violentos e brutos, à escondidas. Esta nova geração já não, pois não. Eu sei que o seu pai, à altura, disse, penso que nos anos 50, corrija-me se eu estiver enganada, disse-lhe que era melhor sair do país, porque este país não era para mulheres. Disse, sim, senhora, quando eu tinha 16 anos, vai-te embora daqui, que isto não é o país para mulheres. Nem era para homens naquela altura, mas eu era mulher, de modo que saí e fui para a Inglaterra. Foi por causa disso? Foi por causa desse conselho? Foi por causa desse conselho? Foi importante o incentivo do seu pai para mim? Com certeza. Pois não ia sem, assim, só qualquer coisa. Eu tinha andado na escola inglesa também, portanto, tinha os meus estudos todos feitos em inglês. Quando voltava, cada vez que voltava a Portugal, sentia, assim, um choque muito grande. Não. Comparativamente, por exemplo, à vida que tinha com as das outras mulheres dessa geração, cá. Cá? Sim. Eram minhas amigas à mesma, não é? Não. Não era um choque muito diferente, não. A Paula viaja muito? Não. Não gosta? Agora já não gosto muito, não. Mas houve uma altura em que gostava? Gostava, mas nunca viajei muito, não. Fui a ver que os estudos foi Itália, França, assim, com os meus pais. Mas nunca viajo muito, nunca vou para a Austrália e para esses sítios. A América, está claro, por causa das exposições. É muito ligada aos seus sítios, à sua casa, ao seu ateliê, às suas rotinas? Eu sou muito ligada à rotina. Gosto muito de rotina, de ter as coisas às horas, não é? E de fazer, e de manhã, e de trabalhar, e depois vir para casa ver a televisão, a primeiro meu instantáculo, pronto. É curioso, uma artista que, no entanto, gosta de rotina. Pensa que todos os artistas gostavam, eram exatamente do contrário. Mas não, no seu caso, isso dá-lhe de... Eu gosto de rotina, assim, a mesma coisa todos os dias. Se calhar precisa desse equilíbrio. Pois está claro, eu gosto, mas gosto de ir ao cinema, gosto de ir ao teatro, lá o teatro em Inglaterra é muito bom. Sai para ver exposições de outros artistas? Eu vou ver exposições, está claro. Está claro, até convite para todos os dias, pode ser uma de todos os dias, mas eu não vou todos os dias. Novos artistas, que gosto particularmente. Como? Novos artistas que tenha descoberto, ultimamente, e que sejam bons. Que tenha ficado impressionados. Sim, lá em Inglaterra. Ou aqui em Portugal. Cassie Pilkington, que está agora também com a minha galeria, que faz uns bonecos muito engraçados. E há... E assim, eu não sei mais várias coisas, mas eu não vejo muitos jovens, não é? Porquê que isso acontece? Porque eu não ensino. Aliás, mas eu sei que foi professora visitante, não é? Professora visitante. Porquê que nunca quis ser mesmo professora? Podia ensinar. É uma chatice. Porque tem que se dizer se se gosta ou não se gosta. É muito difícil. Primeiro, é muito difícil saber se se gosta ou não se gosta, não é? Porque às vezes gosta-se e depois muda-se de ideias, essa coisa. E depois, se não se gosta, é muito difícil dizer o que é que há onde fazer. É uma coisa muito... É muito difícil ensinar. E eu ensinei um tempo. Andava, sabe, sempre escondida dentro de um gabinete de uma aluna, minha amiga, e estava sempre lá de marchar dentro e não vinha cá para fora muitas vezes. Mas sim, fiquei com amigas lá, que agora respõem e têm carreira. Ah, Paula, disse agora que muitas vezes gosta de uma coisa e depois já não gosta. Já aconteceu isso com os seus quadros? Ah, isso constantemente. Que é, gostava muito deles e agora já não gosta? No dia seguinte, não gosto. Ou acabo de fazer, de testo. E depois volto lá para o dia seguinte e diz, parece que talvez não seja tão mau. Depois também começa a testar outra vez. É constantemente isto, pois. E a maior crítica do seu trabalho, então, não é? Ah, é horrível, é horrível. Já destruiu um quadro, que não gostava? Nunca destruí quadro nenhum. Mas a minha mãe dizia assim, tu faz umas coisas embaraçosas e depois tens vergonha. Ela era muito boa, porque ela também conhecia de pintora, a minha mãe. Ela achava que o seu trabalho era demasiado ousado? Não, não é isso. Fazia qualquer coisa que eu... Não, ousado não, ela não sou ousada. Percebeu, uma vez fiz a minha mãe como uma couve. Uma couve, uma couve a chorar. E havia um coelho que estava a cortar uma cenoura, cá embaixo. E a couve estava a chorar, chorar. E eu disse à minha mãe, olha, esta couve és tu. E ela disse, ai, fizeste-me tão jovem. A sua mãe era a sua maior crítica. Quem eram as pessoas que... Crítica, não. Ela gostava do que eu fazia. Como é que a Paula reage às críticas? Ah, eu só gosto das pessoas que gostam dos meus quadros. Ora lá, está uma opinião sincera, não é? Pois. Não gosto das pessoas que não gostam. Às vezes sente-se derrotada, assim, quando há-se uma crítica muito má, fica... Porque nós, por exemplo, às vezes falamos disso, não é? Quando nos fazem uma crítica difícil, é sempre difícil nós, às vezes... Sim, é sempre difícil ler uma crítica que não seja positiva. Horrível. Pois a gente só acredita nessas, não é? E as outras, pá, assim, já... Ponto. Não gosto de críticas mais, nada. Sim, gosta de signos, no entanto. Signos do zodíaco. Como é que se diz? Sim, do zodíaco. Sim, do zodíaco, é. Sempre. É a Lila que lê. Ela leva ao jornal e lê-me sempre o que é que é o destino para a semana. Qual é o seu signo? É aquário. É um bom signo? É um signo criativo. É um signo... Se o aquário é um signo... Não sei, não digo se é bom ou se é mau, porque é má sorte. Ah, é. E decora as coisas que, à partida, são vaticinadas no seu signo. Depois vai confirmar. Como? Se depois vai confirmar as coisas que podem ou não acontecer, se realmente aquilo é bom... Ou é só por curiosidade. Ou é só por curiosidade. Ou é só por curiosidade. Ah, não, não. Aqueles signos do jornal não é. Já uma vez, o presidente de Natal, a minha filha, convidou-me para ir ver um homem mesmo que lê a sina. Eu fui. E ele disse-me uma data de coisas e coisas... Mas gostava-lhe a falar um bocado. Estava um bocado já velho ou muito bêbado. Não sei bem. Se calhar era um bocadinho das duas. Sim, velho e bêbado. Mas eu disse-me coisas boas. Lembra-se de alguma? Não, não me lembro. Não me lembro bem, não. Mas lembra-se que eram coisas boas? Coisas boas. Algumas eram coisas boas, outras eram assim, assim. Mas ele era... Uma homens que não estava muito bem, tenho a impressão. Depois nunca mais fui. Eu, por acaso, também costumo ler o meu signo, assim, regularmente. No jornal? Sim, no jornal. É um hábito. É uma coisa mais das mulheres, não é? Que jornal é que lê? No que apanhar o café. Eu sou muito gostamente daquele hábito do café da manhã com o jornal. Mas porque existe um jornal específico onde lê os signos? Quê? Existe um jornal específico onde lê os signos em que acredita mais do que nos... É aquele que a Lila leva. Que é qual? É português ou inglês? Não, é inglês, Daily Express, que é o mais, assim, popular. O Daily Express é que tem a... Tem as signos, todos têm, mais ou menos. Ou seja, o Times não tem, isso, não é? Mas ela é que leva e depois leva. Paula, gosta de apreciar homens bonitos ou não? Gosta de apreciar homens bonitos? Sim. Ou homens, em geral. Gosto de homens. O que é que tem o... Eu sou um homem. O que é que tem o... Pode não por ser, não é? Mas o que é que tem os homens que distinguem, para além do óbvio, que os distinguem das mulheres? As mulheres que sempre também representam muito nas suas obras. Aliás, eu sei que é uma poderosa defensora dos direitos das mulheres, nomeadamente. Ah, por isso sou. Está bem, mas não estou-lhe a perguntar isso agora. Agora estamos a falar de homens. O que é que os homens têm que os diferenciam das mulheres? O sexo. Eu também estava a tentar perceber que resposta querias tu, que não é esta. E a nível de... Os homens são seres tal, diferentes, nesta e naquela... Sim, é verdade. Mas gosta mais, por exemplo, de desenhar os homens ou as mulheres? É difícil de arranjar homens para desenhar. Às vezes, alugados, é possível, mas é difícil. Porquê? Porque é difícil, pronto. Porque, olha, há muitos que trabalham, e essa coisa toda não tem tempo, não é verdade. E eu já arranjei, já aluguei vários modelos para me posar para mim. Mas não é bem a mesma coisa do que trabalhar com uma pessoa que se conhece. É interessante isso. Isso é importante, conhecer um modelo. Daí, gostar tanto da Lila, que sabe, dar uma beta nesta entrevista, basicamente. Pois, pois, gosto. É mais interessante trabalhar com uma pessoa que se conhece, sim. Ou à vontade, se calhar, também é outro, é intimidado porque se gera no sítimo. Sim, sim. No entanto, tem trabalhado bem com pessoas alugadas também. Já aconteceu, por norma, contrata as pessoas, arranja as pessoas para recriar o cenário que imaginou. Mas já aconteceu ser alguém a inspirá-la primeiro para algum quadro? Olhar para alguém e dizer assim, tenho vontade de desenhar esta pessoa. Criar uma obra com esta pessoa. Já aconteceu? Já alguém a inspirou assim? Não sei. Se calhar não conscientemente. Não me lembro. Eu não sei se temos uma chamada em linha, mas presumo que eventualmente sim. Não sei também quem é que estará em linha. É o Paulo. É o Paulo. Já está aqui. O Paulo Ferreira, 27 anos de lixa. Tudo bem? Olá, tudo bem. Agora se calhar um bocadinho. Paulo, esta emissão está a ser gravada. A nossa convidada é a Paula Rego. Tens alguma pergunta para ela? Ou queres fazer algum comentário? Eu não sei se estavas a ouvir a entrevista já há algum tempo. Sim, sim, já estava a acompanhar. E tinha, não uma, mas duas ou três perguntinhas assim rápidas para fazer. É assim, eu conheço o trabalho da Paula Rego desde 2003. E foi particularmente com a obra de T.J. Rosenthal sobre a obra gráfica dela até a altura. E ele, numa entrevista que deu ao Expresso, é muito engraçado porque ele diz que a Paula Rego usa as mulheres, os animais e as crianças, mas que no fundo tem uma intenção de dar um rosto ao terror que vai observando no cotidiano de toda a gente. E eu gostava de saber, e de perguntar à Paula, se isso é mesmo verdade, se a intenção dela é dar um rosto ao terror nas coisas mais cotidianas que ela observa. Paula. É dar uma cara ao medo. Eu tenho medo. Tenho medo, tenho tudo untada de medo cá por dentro, como se fosse com manteiga. É tudo medo. Então, vivo com medo. Então, quando faço bonecos, é tudo para ver se ele sai cá para fora e como é que é. E o que é que é, porque eu não sei o que é, é o terror. É só isso. É injustiça os demónios. Não são demónios, não se sabe bem o que é que é. É assim uma coisa escura e pesada e que tem a ver com os papões. Já o John McEwan, no seu livro sobre a obra da Paula, ele começa exatamente por ferir o papão. Pois. Exato. Eu presumo que a Paula deve dormir com a luz acesa, claro. Sim, sim, sim. E com o rádio. Mas por que é por causa dos papões que podem aparecer, Paula? Levas-se o velho, matas o velho, matas a velha e levas-se a pequena. Não gosta de estar sozinha, Paula? Não. Queres fazer outra pergunta? Sim, só mais uma perguntinha rápida. Eu queria saber se existe alguma obra literária ou um conto infantil que ela gostaria ainda de adaptar para a série e ainda não pôde fazer, por algum motivo. E se há alguma personalidade mundial que gostaria de retratar num futuro quadro, como já fez de resto com o Jorge Sampaio, quando ele esteve no Palácio de Belém? Eu não tenho jeito nenhum para retratar. Os retratos que eu faço ficam muito maus. Eu faço o melhor que posso, o melhor que posso, mas de facto não tenho jeito nenhum para... Os que são feitos de propósito como retratos ficam muito maus. Portanto, não aceito muitas coisas, mas o Jorge Sampaio sim, porque eu gostava muito dele, não é? Mas agora, o que é que me perguntou antes disso? Se tinha alguma obra literária ou um conto infantil, como fez sobre o Peter Pan, a Janeire, se tem alguma obra que ainda não adaptou para uma série de quadros e que gostaria de fazer? Diga-me você, o que é que acham? Dê-me uma ideia, dê-me uma ideia. Dê-me uma ideia. Sim, sim, sim. De repente... Não é de repente? É complicado. Então, mas penso... Ah, o perfume, do Patrick Susskind. Ai, nunca li. Não. Mas isso não é uma história de crianças. Pois não. Eu estou a dizer que pode ter um conto infantil ou uma obra literária mais abrangente. É bom. Eu penso que teria um bocado a ver com estas quadras. É um bocadinho grotesco, não é? É grotesco. Ai, eu gosto de coisas grotescas. Adoro grotesco. Então vou espreitar isto a ver se dá. Mas sempre à procura de ideias é uma chatice. Já viste, podes ser responsável por uma nova obra da Paula Rico, da tua sugestão. Espera, eu nunca ouvi. Era fantástico. Porque é o romance que eu mais gosto. Ah, é? É, eu ficava... Mas isto não é português. E o romance português? Português? Os Delos Peixoto. Os Delos Peixoto. Os Delos do Raul Brandão. O Raul Brandão? Sim. Sim. Eu já li uns contos dele, sim. Pronto. Eu gosto muito do Humus. Julgo também que tem ali uma... Tem personagens muito tripartidas. Quer dizer, nota-se a fragmentação do seu eu enquanto ele vai escrevendo. Descrevendo as emoções das personagens. Penso também que seria uma boa ideia. Ah, bom, obrigada. Obrigada. Não, não, não. Obrigada. Olha, obrigado pela tua participação. Obrigada. Obrigada. Olha, agora a Sera ficou toda colada. São muito grandes estes estes. A Paula Rico não se está a adaptar muito bem aqui aos estudos, mas agora já os tirou de novo e eu também vou tirar aqui os meus só por um pouco, até porque há outras perguntas que lhe fazem através do Facebook. Ainda não tem Facebook, Paula Rico. Já devia ter. Já ouviu falar do Facebook? Já, mas eu não gosto muito disso. Quero dizer, as minhas netas é que brincam com isso. Não. Não tem muita paciência para as novas tecnologias? Não. Não tenho, não. Nada. Mas costuma ir à net de vez em quando? Sim, às vezes procurar coisas e ver os mensagens e essa coisa toda. Não gosta. Mas no entanto, uma pergunta que vem no nosso Facebook é da Raquel. Ela diz, se não tivesse ido viver para Londres, a sua obra seria a mesma? Não. Está muito ligada, está diretamente ligada com... Àquela vivência. Àquela vivência. Aliás, eu sei que agora, ultimamente, ficou assustada com a possibilidade de um mecânico italiano que mora à sua frente ir construir qualquer coisa. Não era que lhe podia tirar, de alguma forma, a luz que recebe no seu ateliê. Ah, sim, sim. A garagem é ao meu lado. Queriam fazer uns apartamentos por cima, mas não conseguiram. Portanto, já não vão fazer? Não, não. É ótimo, porque a luz realmente pode ser absolutamente fundamental na sua... Pois, está claro, eu tenho uma luz extraordinária, não é para Londres, então? Que é uma cidade muito escura. É uma cidade muito escura, escura às três da tarde. Como é que se adaptou a viver em Londres, assim tão facilmente? Olha, podia fazer o que eu queria. Podia ir ao cinema quantas vezes eu queria. Podia comer quantos gelados eu queria a qualquer hora do dia. E eu fazia essas coisas todas e, bem, a parte do tempo que estava na escola, ia para o cinema. Portanto, adorava, não é? Aqui não era preciso pedir licença, era preciso ir com uma pessoa crescida e essa coisa toda lá, não. Ia sozinha para o cinema. Uma outra pergunta que vem aqui é o Tiago Custódio. Pergunta se a sua infância se reflete na sua obra. Absolutamente. É muito sobre a sua infância também, não é? É sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, sobre toda a minha vida. Foi a parte mais importante da sua vida, a sua infância e adolescência? Não. Ainda não começou a parte mais importante da minha vida. Adoro. O que acha a Paula Rego, pergunto aqui o Alexandre, o que acha a Paula Rego da pintura que se faz hoje em Portugal? Há algum artista da nova geração que lhe interesse particularmente? Eu, quem gosto verdadeiramente, é o Eduardo Batarda. Admiro muito o Eduardo Batarda, muito, muito. Acho que ele tem se desenvolvido de uma maneira extremamente original e que é o único no mundo. E merecia uma divulgação maior e essa coisa toda. Porque é muito, muito bom. É um bocado maluco, mas é muito, muito bom. Muito, muito bom pintor. Há pouco fiquei curioso em saber mais um pouco acerca dos seus medos. Já deixou de fazer coisas precisamente por ter medo? Fazer que coisas? Muitas coisas. Sei lá, se calhar apetecia lhe dar uma volta às 10 da noite e não vai porque está escuro e está a medo. Nunca. Saí de cá fora às 10 da noite nem pensar. Então tem aqueles cheiros. Lá ao pé de mim é tudo cheio de raposas e tudo. Cheio de raposas. Nós temos muitas raposas lá. Mas as raposas normalmente são inofensivas, Paula. Ai não, o Ivo? Não, não. Não sei. Eu vivo num parque, sabe? No Heath. Depois em Hampstead. E é muito, e Deus me livre. Nem vou passear no campo, nunca. Não gosto nada do campo. Só gosto de chegar ao próximo hotel. Essa frase é ótima. Eu tenho que até chegar ao próximo hotel e não comprar coisas baratas. Estas duas frases são verdadeiras. Mas ainda há bocadinho estavas a falar sobre os medos e o nosso ouvinte também falou sobre a sua temática. Mas depois pinta, por exemplo, pinta muito coelhinhos, por exemplo, não é? Sim. Usa figuras muito leves para descrever esses medos. Mas já fiz cabeças de coelho também. Fiz um quadro que se chama A Guerra, que é uma mãe coelha a levar dois coelhos mortos a correr no campo, a fugir da Guerra do Iraque. Fiz um quadro muito grande, está na Teite. Pois, pois. E tem coelhos. Xixi. Aliás, há algumas obras que são mais conhecidas que outras. Estou-me a querer lembrar o Salazar a vomitar a pátria, não é? Sim, pois. Foi muito polémico esse quadro. O oratório também. Exatamente. O oratório não é oratório a sério. É oratório das crianças que estão abandonadas, pois. Eu fiz a Guerra Colonial. Pois foi. Teve medo de pôr esses quadros cá para fora? Claro. Teve receio de... Naquela altura a gente tinha medo de serem apreendidos e essas coisas todas. E quando eu fiz a minha primeira exposição, graças a Fernando Pernos, na Sociedade Nacional de Belas Artes, que ele abriu uma casa, uma galeria nova lá embaixo, e convidou o Achille Gorro, que é para começar, está a ver, fantástica a categoria, e depois me deu uma a mim, para expor lá. E eu tinha quadros que o meu pai imprimiu um catálogo pequenino escrito por Alberto Lacerda, lá na fábrica dele. E teve que ser tudo visto e tirado na censura. Houve muitas coisas que teve que ser tirado na censura, nós não podíamos estar a ver-se. E a gente estava cogida de medo que, por perceber-se, mas ninguém percebeu de modo que passou. Tudo rolando. Pela pessoa desapercebida. Paula, temos mais um ouvinte em linha. Vai ter que pôr esses estudadores que não gostam. Mas é só por um bocadinho. Só um bocadinho. A Paula Henrique, depois de perceber que vai pôr os dois estudadores, diz, ai Jesus, Jesus. Mas é só um bocadinho. Vamos tentar perceber quem é que estará do outro lado. Olá. Olá, como é que te chamas? Sou a Fisbina. Desculpa? A Fisbina ligou-me agora. Disse-me para ouvir a gravação. Ah, sim. Nós já estamos aqui no programa com a Paula Rego. Sim, já ouvi. Queres fazer alguma pergunta? É assim, eu gosto muito de vê-la na televisão, mas não conheço muito bem a obra dela. Mas, no entanto, ainda assim ligaste. Queres fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber se, hoje em dia, ainda é viável a sua profissão? Porque eu também gostaria de tirar-se. O que é agora? Está bem, sim. Isso é uma ótima pergunta para fazer à Paula Rego. Paula Rego, eu não sei se terá percebido a pergunta. A nossa ouvinte questiona-se se esta sua profissão, se é uma boa profissão para ter... Se hoje em dia ainda vale a pena ser pintora. Não, não vale a pena. Nem nunca valeu a pena. Não. 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 Não vale a pena. Não se meta nisso. Então porquê? Porque, olha, leva muito tempo para se ganhar alguma coisa. E há muita gente que não gosta disso tudo. Não se meta nisso. Não, 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 não. Ocupi por cima com papel transparente. Isso é muito melhor. Isso é ótimo, isso é ótimo. Portanto, isto aqui é um ótimo conselho da Paula Rego. Pois. Satisfeita? Feliz mina. Pronto, desiludida, mas se o conselho for bom, é tonto. Mas, já agora, deixa-me fazer-te uma pergunta. Achas-te com talento para seres uma nova Paula Rego, por exemplo? Não, uma nova Paula Rego aí de mim, né? Provavelmente chega lá. Pronto, é. Não ter a grandeza da Paula Rego, óbvio. Talvez daqui a uns 20 anos ou mais. Mas, conhecer e pronto, especular a área, o curso. Já agora, Paula, quando gosta dos seus quadros bonitos, os que mais gosta, são melhores tratados do que os outros, os que não gosta? Por quem? Por si. Sei lá, às vezes imagino, por exemplo, eu se fosse... Olha a ponta-pés aos quadros. Não, não exageremos. Mas, por exemplo, eu se fosse pintor, e assim, um artista como a Paula Rego, eu acho que dava beijos aos meus quadros mais bonitos todos os dias. Beijos? Eu beijava aos meus quadros mais bonitos. Isso era o que o outro fazia naquela história do Balzac. Quem? Aquele, o Marçapice, aquela história que eu os tentei fazer. Sim. Pois dava beijos porque ele estava apaixonado por quadro. Mas tem ou não quadros preferidos, Paula? Tenho quadros que tenho vergonha, que tenho vergonha, e tenho quadros que gosto mais, não é? Há algum que goste particular? Isto é uma pergunta clichê. Teste a fazer perguntas clichês. Mas há algum que goste mais, tipo que seja assim o seu filho pródigo? Não, não, não tenho filhos pródigos. Só uma vez pensou, olha, não me apetece... Deixa-me só despedir aqui da Felizmina. Felizmina, obrigado pela tua intervenção, que foi muito útil. Ah, está bom, está bom, está bom. Está bom, vou continuar então, eu vou só conversar. Muito bem, obrigado Felizmina. E as melhoras, rápido. Isto tem que é uma confusão. Mas então é a prova oral, não fizeram, pois não? Não, não, não fizemos. Não sei se queria que desligaste a mão. Gostava que... Porque se não houver ninguém a desligar a chamada, continuamos com a Felizmina a fazer o programa. Sim, sim. A Felizmina para ela já fazia um outro... Sim, está. Completamente à vontade. Enfim, eu relembro que esta emissão está a ser muito, muito especial. É uma convidada de luxo na prova oral, a Paula Rego. A Paula que está aqui porque vai receber uma... Como é que é? Como é que se diz? Eu não sei dizer bem isto. Vamos inaugurar agora quinta-feira, não é? As insígnias de doutoramento... Ah, o doutoramento honoris causa. Honoris causa, que vai ser na aula magna da Universidade de Lisboa. Mas, antes disso, talvez as pessoas não sabem, não, acho que a grande maioria das pessoas poderá eventualmente saber, tem o... O título. O título de dame, que é... Foi ordenada pela rainha, não foi? Como é que foi? Foi impressionante. Houve alguma... Eu gostei. Sim? Foi. Falou alguma coisa com a rainha? Disse, ela perguntou onde é que podia ver os meus quadros. Mas ela sabe perfeitamente, porque... Mas ela é simpática, que foi muito agradável. Eu gostei muito porque houve um homem todo fardado que me ensinou a fazer os passos e a... E a junuflexar, como é que se diz? Pois, e essas coisas todas, porque eu tinha medo de cair. Ficou nervosa. Talvez-me estatular no chão. Ficou muito nervosa nesse dia, com a cerimônia? Não estava muito nervosa, mas estava... Foi muito bonita, fui com as minhas duas filhas. E foi muito simpático. Quantas pessoas é que se pode levar a uma coisa dessas? Hã? Quantas pessoas é que se pode levar a uma coisa dessas? Três. Três pessoas? Quando chegar a minha vez, só para eu que estava a pensar que ia levar a minha família toda. Afinal, vou ter que escolher três pessoas. Para que gratidão. Durou muito tempo a escolher o vestido. Eu espero um dia também ser condecorado, Paula, pela rainha. Rainha também? Sim, e gostava que fosse esta. Eu sonho alto. É simpático. Eu gostei muito do palácio, é bonito, é um bocado coçado. Já está muito usado, não é? Mas isso até é simpático. E os guardas e tudo são muito simpáticos. Como é que a Paula se sente? Já pensou assim? Às vezes quando está em casa ao fim do dia a ver televisão, como gosta tanto de fazer. Já pensou assim. Vou receber um doutoramento. Fui ordenada pela rainha. O que é que se está a passar na minha vida? Afinal, sou realmente importante. Ai, não, isto não faz a pessoa importante, não. Não faz a pessoa importante, não. Não sente que tenha mudado nada em si, este reconhecimento todo. Bem, é muito simpático isto tudo, não é? Mas fica orgulhosa. Hã? Fica orgulhosa. O que foi muito simpático, coisa da rainha. Agora, os, como é que se chama? Doutoramento. Doutoramento. Já tenho muitos. Ah, e nós aqui a pensar que... Ah, portanto é só mais um, é isso? Não, não. Não é só mais um, assim, dessa maneira. É uma grande honra. Porque é Lisboa. Está a ver. E é das belas artes e essa coisa toda. Eu não conheço as belas artes em Lisboa, nunca lá fui. Vai pela primeira vez, é? Sim, mas não é nas belas artes, está a ver. É no café. É no café. É no sítio, não sei bem onde é que é. Vai-me buscar. Vem ainda buscar. Oh, Paula, o que é que lhe falta ainda fazer? O que é que estava ainda de fazer? Um quadro que preste. Ah, isso é impossível, porque todas as quadras são... Não, não. Não. Um quadro que preste. E quando chegar esse dia, vai arrumar os pincéis e diz... Não, faz o outro para ficar melhor. Nunca vai arrumar os pincéis? Eu espero que não. Eu estava de morrer a fazer um quadro. Depois, gostava, gostava. Não se imagina a fazer outra coisa, depois não. Hã? Não se imagina a fazer outra coisa. Não sei fazer mais nada. Mas se morresse a fazer um quadro, ia deixar um quadro inacabado, Paula. Não me parece muito justo. Pois é, mas isto também se vende bem. Quadro inacabado, então se é morrer, é uma coisa especial, não é? Porque depois acontece aquilo que aconteceu na Sagrada Família lá com o Gaudi. Não é? Porque ainda estão ali a construir a Sagrada Família. Já o Gaudi... Ah, o Gaudi já, pois é, aquilo leva muito tempo a acabar, nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Mas o quadro não é uma igreja, não é? O quadro não é uma igreja. É a igreja que leva muito tempo a acabar, que é muito grande. Quanto tempo, mais ou menos, em média, que demora para fazer um quadro? É assim um processo todo muito rápido ou é demorado? Um mês. Às vezes leva dois meses conforme, também conforme. Qual foi o quadro que demorou mais tempo a fazer? Foi a dança. Quanto tempo é que demorou? Seis meses. Seis meses só com aquele quadro? Da altura já não estava farta do quadro? Não estava acabado, tem que ser até ao fim, não é? Não estava farta do quadro porque não tinha acabado. Nunca teve um projeto de, por exemplo, pintar uma igreja, por exemplo? Ah? Nunca lhe comentaram. Por exemplo, fazer uma obra dentro de uma igreja? Eu gostava. Às vezes eu tenho um quadro dentro de uma igreja, sim senhora, na Escócia. Um quadro de uma santa escroceza. É religiosa, Paula? Sante Margaret. Se não, eu sou supersticiosa. E tem assim alguma superstição no seu dia-a-dia? Substiciosa e isto toca na religião, sim. A superstição pode ter a ver com a religião? Sim, sim. Pois com certeza. Mas a superstição tem a ver com sorte. E a fé não se move muito com sorte. Com sorte? Com sorte e com azar também. Sim, com sorte e com azar. Pois, 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 é gente, pois, mas a religião também. Nunca se sabe, se estão a ouvir, se não. A Paula considera-se uma mulher de sorte. Uma mulher de sorte? Eu? Sim. Às vezes mais sorte que outras. Outras vezes é terrível. Às vezes é assim, épocas com zero sorte. Com zero sorte, não posso dizer isso, mas com mais que outras. Nunca ganhou nada num concurso, Paula? Sim, ganhei a lotaria. Não ganhei a lotaria. Comprei, quando estava muito aflita de dinheiro, uma altura péssima, que tinha tudo hipotecado cá em Portugal, tudo. E foi uma coisa horrível. E comprei uma lotaria, como é que estivessem, uma cautela. Comprei uma cautela. E não é que eu, quando fui ver, tinha o terceiro prémio. E era bastante massa. Que maravilha. Pois foi, foi uma alegria. E por pagar-me das coisas, foi uma maravilha. Foi uma sorte. E depois daí não continuou a jogar? Não. Achou que a sua sorte só tinha vindo. Não, não, já era puxar a sorte, mas não. Não continuou a jogar. Então, mas aí houve uma sorte, de facto, e deu para pagar o que devia, na altura? Não tudo, mas bastantes coisas, sim. Isso é uma história que eu não sabia. Isso não vem a lado nenhum. Vem a lado nenhum. Se calhar nunca tinha falado nisso. Se calhar não. Bem, estamos a falar de sorte, mas coisas que faz por superstição. Ainda não disse nenhuma mesmo. Não ponho um chapéu na cama. Nunca ponho um chapéu em cima da cama. Ah, é? Não ponho, nunca ponho um chapéu em cima da cama, que é má sorte. Pois. Não sabia. Isso foi a minha mãe que me disse. Deve ser verdade. Mais uma, mais, há alguma mais que faz? Ai, agora não me lembro. Não senta 13 pessoas à mesa, por isso? Não sento, mas às vezes tenho 13 pessoas, e tenho que arranjar uma outra pessoa que venha, ou então ponho um boneco, ou assim, uma coisa. Pois é. Ah, isso é fantástico. Pois é. Há pouco, no início desta entrevista, íamos falar de música, e eu acabei por não falar consigo de música. Sei que, já percebi que dormo de luz acesa, por causa do... Do medo. Do medo. Então, mas, não só que a sua luz está acesa, porque aposto também que o corredor também deve estar com a luz acesa, não? Quem? O seu corredor lá de casa também deve estar com a luz acesa. O cobertor, não? Não, o cobertor não tem luz ainda, mas o corredor, o corredor da casa. Ah, o corredor não, só ao lado da minha cama. Eu tenho um relógio que tem luz, e que toca música. Isso é bom. Pois é. Que música é que ouve, Paula? Eu, quando tenho a rádio acesa, ouço falarem tudo, ouve-se, sabe? Da BBC. Houve só BBC? Houve tudo. É. Mas ainda há bocadinho também me dizia que também gosta de ópera, de fato. Gosto de ópera, mas também gosto muito de ópera. Gosto de Rolling Stones, por exemplo. Sim, mas isso só quando estou a trabalhar. Começamos por ouvir, geralmente é o Reguleto, ou a Traviata, ou as maestras tradicionais. E depois mudamos, isto é, até ao almoço. Depois do almoço, começamos a tocar os fados e a música popular portuguesa. A Paula gosta de cantar? Não, eu não tenho voz. Tenho uma voz péssima. Quem é que gosta de ouvir cantar? Gosto de ouvir cantar, bem à mala, já se sabe. Ana... Ana... Moura? Ana Moura também gosto, mas é aqueles mais antigos, como é que se chama? que são uma família que canta. Uma família que canta? Mais antigos? Ele era o primeiro Fidalgo e ouviu-me cantar na Ericeira. O Câmara Pereira? Vicente da Câmara. Ah, o Vicente da Câmara Pereira. Atenção, informação dos nossos técnicos da Rádio Divisão Portuguesa. Técnicos da grande cultura musical. Pois, pois, sim. Tenho que tanto completa. Isso mesmo, gosto muito. E gosto da Marisa também, que ela é muito simpática. e gosto de conhecer uma data deles. Eu tenho que ir para a Mané. Para a Mané, gosto muito. É tão bom. Mas ele veio cá cantar, quando foi à abertura do museu. Veio aqui cantar? Veio, veio. Aqui não, lá embaixo. Quem é que prepara essas coisas todas? Quando foi à abertura do museu, Paulo interfere no... Não, não. O que é que vai acontecer? Não, não, não. Eu gostava de ouvir. Ele pediu-se, ele disse que sim. E cantou muito. E ela é uma das maiores relações dos últimos anos. É, não é? Sim, 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 sim. Já agora, há aqui uma coisa que nós não falamos, aqui nos meus apontamentos. Isto é, tocamos há pouco ao de leve, mas depois acabamos por não falar. Tem muito a ver com os direitos das mulheres e da sua defesa constante acerca de... Sim. Acha que neste momento, por exemplo, a mulher portuguesa que ainda não tem os direitos todos? Eu acho que não. O que é que falta? Mas eu não... O que é que falta? Mais dinheiro? Se não há o direito. Mas isto também os homens não têm, não é? Agora, neste momento, está tudo à rasca. Sim. Mas não sei, mas eu acho que não. Mas eu não estou bem ao par. Agora já há mais justiça para as mulheres que caem em Portugal. Mas houve uma altura em que não tinha direito de ter conta bancária nem nada. Há pouco falou das histórias que marcavam a sua infância. Há alguma história que se recorde? E que fosse a história que... Mais marcante. Mais marcante. Estamos a pensar... Velhos papões. Mata-se a velha, mata-se o velho e leva-se a pequena. Fica-lhe na memória. Isto vinha nos Sorões, que era uma revista que o meu avô tinha. Ah. E essas histórias todas vinham nessas revistas muito antigas que eu tinha. Ah, Paula, e o Diabo? O Diabo, não gosto do Diabo, não. Eu uma vez vi a cabeça dele nas chamas do fogão, lá da minha casa. E disseram-me que eu e eu... A única vez que eu fui à universidade portuguesa, veja lá, o que a gente aprendia na universidade portuguesa. Era uma vergonha. As meninas contavam tudo coisas de horror e disse assim, nunca se deve deixar uma porta nem aberta nem fechada. Tem que estar. Tem que estar. A porta ou aberta ou fechada. Se não, aparece o Diabo. Bom, e eu acredito, está claro, não é? Como era a universidade portuguesa. Então, fui para casa e essa noite estava a olhar para a lareira, que nós tínhamos com chamas, não é? E comecei a ver uma coisa. Ah, meu Deus, que eu estou a ver aqui a cara do Diabo. E depois fui para a cama e deitei-me. E depois deitei-me e comecei a ouvir uns passos para o corredor fora. Havia um corredor ao pé do meu quarto e depois do outro lado havia a quarto dos meus pais. E eu ouvi uns passos por ali abaixo, por ali abaixo, por ali abaixo e abri a porta e era a morte. A morte que era o esqueleto vestida à morte mesmo, com a ceifa, como é que se chama? Sim, a foice. E a morte entrou para o meu lado, para o meu quarto. Assim que a morte entrou para o meu quarto, eu levantei-me a correr e fui-me meter na cama dos meus pais. E quando fechei os olhos e quando abri os olhos, a morte tinha entrado também. E estava lá com todos nós, está a ver? E então, esse sonho foi há muitos, 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 muitos anos. E ainda trago aqui atravessado, que a gente aprendia essas coisas na minha cidade portuguesa, está a ver? Pois. Dizia-se do medo, não era? O medo, pois. O medo. E era terrível, terrível. E ainda hoje eu vejo, ai que eu não estou a ver, não. De onde é que vêm esses medos todos? Precisamente das histórias que lhe contavam? Não, nas histórias, as histórias não me traziam medo. As histórias davam uma cara ao medo, davam uma feição, explicavam o que é que era o medo. Mas quem tinha o medo, tinha cá dentro de mim. Que não sai. Tenho, pois. E não sai, não sai esse medo. Não sai, pois é. Porque a Paula Secara também tem uma imaginação fértil, não é? Não sei ser da imaginação sequer, que é muito desagradável, devo dizer. Nunca veja filmes de terror, Paula? Não, mas isso não é medo, a sério. Mas já viu algum filme de terror? Eu vi o Frankenstein e essas coisas, mas não é dos terrores modernos. Os terrores modernos não vejo. Tem algum filme favorito? Ai sim, sim, eu já tenho vários filmes. Todos os filmes, sobretudo dos Olvidados, do Benoel. Gosto muito, muito, muito. Muitos filmes do Benoel eu que adoro. Gosto também do espanhol, daquele, como é que ele se chama? O Amundovar. Amundovar, gosto muito. E gosto do Disney. Walt Disney. Sim, são os meus principais filmes. Já sim. Agora diga-me se estiver a cometer um erro. Já se inspirou nas figuras da Disney, não já? Da Disney, sim. Já, já, já fiz, já fiz, o meu genro já me fez um Pinóquio e eu já fiz, já vesti a lila de branca de neve, a engolir a maçã venenosa e com a deitada para trás e a tapar as calças para não se ver o rabo. As senhoras, quando acontecem qualquer coisa e caem, mesmo em frente aos automóveis, a primeira coisa que fazem, é logo tapar as pernas e esconder, não é? Para não se darem mostrar. Isso é verdade. As mulheres têm que ter esse cuidado. Têm pudor, chama-se pudor. Porque nós somos educados a não mostrar. Pois. Agora já não é bem assim. Agora, agora já não é bem assim. Paula, nós estamos quase a acabar a entrevista. Temos que lhe agradecer a forma como nos tratou e como nos percebeu aqui na casa das histórias. Como se fosse em casa, realmente. Dizer a todos que vai-se a inauguração. Sim, da exposição, não é? Agora de quinta-feira. É quinta-feira, não é? Que é dia 10. É dia 10, é dia 10. É dia 10, não é? Eu acho que sim. Ah, sim, é dia 10, claro que sim. Eu acho que é dia 10. É dia 10, sim. Não é... Para quem ainda não teve a oportunidade de vir à casa. É uma boa oportunidade para o fazer. Pois, porque a exposição é bonita, não é? Tem muita coisa para vários gostos. E o espaço é muito agradável. Além da época que a gente me falávamos, dos jardins e tudo, não é? Sim, o espaço é. É bom passear aqui. Pois, e há vinho. Há vinho? Olha. Há vinho. 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 Agora, e a Santos e Bruxas? Não lhe fizeste? Eu tinha aqui. Pontei aqui no papel. Santos e Bruxas. Sei que não... Daquilo que eu pesquisei, li uma coisa que dizia assim. Não faz fretes. A Paula testa a fazer fretes. Não faz fretes nenhum. O que é isso? Fretes é assim, coisas que não gosto de fazer. Ah, então não faz. Só por gentileza. Então, o que é que faz? Coisas que não gosto de fazer. Entrevistas. Mas esta aqui até me pareceu que não estava a fazer frete nenhum. Quem tem uma vida mediática acaba sempre por ter que fazer fretes, não é? Não gosta muito de dar entrevistas, não é? Não, não me importo. Olha, foi uma honra ter gostado nesta entrevista. Esperemos que corra muito bem a exposição. Obrigada, sim. Cá estarei. Ou seja, devidamente honoris causada agora. Ah, Jesus, pois é. Mas depois não teve que fazer exames nem nada para ter... Não tenho que fazer discursos. Não tenho que fazer discurso? Não. Fazer exames eu não tenho exames, só tenho a quarta classe. Mas já está a ver. Mas já viu o talento que tem? Qual é o concreto da classe? Pode-se fazer tudo, não é? Até pode-se ter um passaporte e tudo. Bom, agradecer, Paula, mais uma vez. Muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigada. Obrigada. E pronto, Xana, podemos escrever nos nossos currículos que um dia entrevistamos a Paula Rir. E foi aqui, e todos ouviram. Foi aqui que nos ficámos mais completos, mais um bocadinho. Então vá. Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.